Eu já tô cheio de tensão e cada vez eu quero ficar Cada vez eu quero ficar Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo prima Pra ficar maneiro eu jogo prima É isso aí galera bonita da internet, estamos na Ilha da Freguesia, uma das ilhas de Angra dos Reis Com essa praia de água transparente Consegue ver? Olha quantos peixinhos, consegue ver os peixinhos? Olha o tanto de peixinho cara E aí, vamos mergulhar em Angra dos Reis? Na Ilha da Freguesia Autoestima, vamos nessa Quando vier a Angra dos Reis Quando vier ao Rio, visite Angra, visite Freguesia Vou dar um mergulho agora galera Fui! Fui!